Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul reflete sobre a amizade. Agostinho de Impona afirmava que o ser amigo nos funde na amizade do ser. Os amigos são uma só alma. Vivemos num mundo de competição, onde você tem que ser o melhor. Essa pressão vem até mesmo da família, criando uma atitude muito individualista e um anseio cada vez maior por amizades sinceras e profundas. Cada vez é mais difícil encontrar bons amigos. Na literatura, testemunhamos amizades verdadeiras, como Aquiles e Pátroclo. E Uriá-lo e Niso. No mundo bíblico, temos Davi e Jônatas. Exemplos de comunhão de almas sem inveja. No dialeto africano Bantu, há um ditado que diz Sou porque nós somos, e esta é a essência de uma amizade verdadeira. E como é sofrido quando perdemos um amigo. Sentimos a dor e talvez o lamento por não ter dito ou feito tudo o que queríamos fazer. Mas uma amizade, mesmo quando não existe mais, porque o amigo se foi, permanece com a sua força de testemunho. Valorize seus amigos. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.